Fala galera, aqui quem fala é host do seu podcast favorito, o podcast do B1 Eu sou a Amanda Pinheiro E eu sou a Rebeca Cruz E hoje nós estamos aqui com um convidado, muito pedido por vocês Uma pessoa que vocês queriam ver aqui no B1 Vitor Bembe Eu gosto que tem plateia Tô feliz de estar aqui com vocês, de verdade É uma honra estar aqui Não sei se quem tá ouvindo tava no culto, mas foi muito bom É, provavelmente vai estar E se você não está, procura no YouTube do B1 Você vai amar Foi incrível Já vou começar a te fazer uma pergunta Porque eu acho que músico vai gostar de responder Aquelas, aí ele vira e fala, odiei Mas então Cara, eu queria muito saber Quem são as suas influencers musicais? Odiei Horrível Nossa, essa pergunta é muito difícil É É muito difícil, porque tipo Não vou falar, vou falar Mas é difícil porque é muito oratório Enfim E muitas vezes as minhas influências musicais Eu nem uso as músicas que eu faço Então tipo, eu gosto de ouvir mesmo Bom, as minhas influências assim Eu sou Minha vida inteira eu curti muita música triste Eu sempre sou Melancólica Muito Minha irmã visual O emo Para de ser emo Eu sempre gostei muito Gente, você não tem cara de emo Ele tem cara de quem escuta a Fred É, é isso que eu falava A Fred é tudo bem Acertou a Fred Lucas e Silveira Se você estiver escutando a gente Eu tenho noção Quase que a Lívia conseguiu Que ele fosse tocar no nosso casamento Ah não Não Não, mentira Sim, ela falou com ele Ele topou a data Tipo, ia falar Ele tomou o áudio Não, tipo Pô, Guria Não, vou deixar, cara Vou sim Tipo assim Falando com ela Nossa, eu acho que nem Toca na vida no casamento Mas é assim Tipo Em uma das minhas influências Não só a Fred Mas ele assim Com o músico Eu acho ele incrível Estou contando Vou falar do Brasil Depois eu falo de fora Tá bom Também no Brasil Uma influência muito forte A minha Que foi o Losermanas Ah, pô É muito bom, cara Eu sempre ouvi muito E até hoje Eu pego ideias Para fazer as produções musicais E tudo mais E também assim Gosto muito de Supercombo Das antigas Assim Eu gosto muito É uma das minhas As minhas referências disso Aí fora do Brasil Tem uma banda Que ela é nova Não é uma referência Antiga a mim Mas que eu tenho ouvido muito Uma banda chamada Lulani Que ela é Los Angeles, New York Ela é uma banda Da Califórnia Ela tem um É isso que significa? Aham Chocada Amanda, assim Baby também é cultura E é muito boa Assim Além de uma curiosidade Para quem nunca ouviu Sabe a música Estremecem Que é da Tramble, inglês Que é da Mosaic Music Sim A vocalista é casada Com o baterista Dessa banda Eu não sabia Que ele era dessa banda Aquela Eu conheço Quem conta dessa música? É a Mariah? É a Mariah Mariah McManning Ela é casada Com o baterista E eles são três amigos Ali Eu acho que ele é um crente Enrustido Assim Que quer fizer uma música Do CD Novo Que é tipo Eu queria falar com Jesus Ainda fala com Jesus Mas eu faço minhas merdas Tipo assim Mas assim Musicalmente falando Eu amo muitos caras Acho muito bom Muito criativo Bom De pequena Hilsson United Foi a primeira referência Eu sempre quis ser igual de O Quem nunca? Acho que é todo mundo Quem nunca? Todo mundo Meu sonho era ser igual de O Eu todos os dias muda Todo ministro de Lobo Queria ser o Joe Lá Aquela banda nova Que banda? Vem boa Ah, é verdade É uma banda muito boa Já me falaram dessa banda Muito boa Que é o Super Sol da Battle Não sei se eu sei que fez o Beto Mas é o David Funk Sabe o ministro Ah, isso aí Ele é baixista dessa banda Ele não canta Ele é baixista dessa banda Nossa, mas ele canta toda hora também Na igreja Ele não canta Ele não canta Ele chama Gable Gable and Price Gable Price É, estou com som Gable Price Que é o do cara E Friends Que legal, gente Muito boa Obrigado E é muito, muito boa E é muito, muito boa E é toda hora A gente está gravando esse podcast Em um dezenove da Valeu É, então Que leve E é muito bom Gosto muito Enfim É muita referência É uma coisa de um Mas as últimas que eu tenho ouvido São esses caras Esses três americanos Eu jurava que você ia falar Coldplay Verdade Muito É que assim É a cara de quem escuta Coldplay Verdade Eu ouvi muito Já foi muito uma influência Mas ultimamente não tem sido tanto Os últimos CDs já não gostei tanto É Eu parei muito no... Light Attack Oh Lord É, no outro No Ghost Stories foi depois, né? Foi aí Eu acho foi depois Foi de fotografia É Eu parei no Ghost Stories Pra mim foi o último que eu gostei Vocês todos já acham muito festa Assim E eu não gosto de ir com música Melhor agora É que é uma pergunta Você é do tipo de música Que quando tipo Sofre alguma coisa Tá escrevendo música Tipo E eu chorava muito Antigamente Antigamente Agora não mais, né? Por Deus, eu já instaurou Tem Camille na vida dele Exatamente Eu briguei com Camille Escrevei uma música Meu Deus, porque essa mulher Me trata desse jeito Qual foi um dos momentos Pode ser difícil Ou um momento marcante Na sua vida Que acabou gerando Uma música pra você Que foi tipo Uau Eu vou escrever isso Deixei eternizado Eu acho que o momento mais marcante Assim pra mim Em relação a escrever músicas Foi quando eu escrevia Jamais posso dizer sem você Que é tudo É lindo de luz Porque eu tava vendo um processo Muito bem de minha vida Eu tava tipo realmente Ministeramente Eu tinha decidido sair de uma banda Que eu tava fazendo a parte Que tipo Escrevi Tinha cinco músicas Vindo na banda E a gente tinha investido Muito dinheiro Quando dá certo E feito um monte de coisa Ilegal Só que agora tem por Deus E aí brigamos E entre os músicos A gente brigou Os amigos brigamos E eu também Na mesma época Eu tava começando a conhecer A vida com o Espírito Santo Eles não acordavam Tipo Ao ponto de eu querer Jesus Eles quererem bebida E tudo bem pra eles beberem Enfim E aí nisso Eu decidi sair da banda Saí Então larguei O meu sonho Larguei E eu senti Deus falando assim Tipo Cara Vai faz o teu Faz o teu mesmo E aí eu lembro Que eu cheguei com os amigos E falei assim Cara Vocês acham zoado Tipo Fazer um filho de sol Assim E aí os meus amigos Não cara É da hora Tamo junto Eu apoio você Vamos fazer E tal Falei beleza Aí nisso aí Eu tava com uma frase Na cabeça Que é Quem sou eu Pra que eu posso falar Sobre quem tu és Essa frase Tava semanas Na minha cabeça E aí eu peguei O violão Assim Peguei o violão E eu fiz as notas Escrevi Aí eu vim Essa frase Já mais posso viver sem você Eu não posso viver sem você Esqueci a letra Mas se resolve Depois Caso de qualquer música Esquece a própria letra E aí beleza Aí nisso aí Eu continuei fazendo letra Escrevi na hora E veio o refrão Fiz o refrão E tal Cabei assim E aí eu comecei a chorar Falei Cara Que louco Tipo assim Fiquei admirado O que saiu E foi muito legal Porque nisso aí Foi 2016 Faz quatro anos Quase cinco anos Daqui a pouco Aí beleza Nisso aí eu lembro Que eu falei Peguei o violão E fui mostrar pra Lívia Aí ela sentou na escada De casa Eu comecei a cantar E ela fica com a sua chorar Também Ai que bonitinho Foi muito legal E aí depois disso Eu lembro que assim Realmente a minha intenção Era gravar música Pra chegar no sábado E aí a galera da igreja Poder cantar Era a minha intenção Cara Tipo não tinha intenção De tipo Vou gravar essa música Vou botar no Spotify Fazer blá 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 Sabe tipo Qualquer coisa que eu faria agora Mas eu tipo assim Realmente Virei pra Falei assim Ah mano Vamos gravar E vamos Sei lá Postar no YouTube Sei lá Tive ideia né Gravamos Fizemos a música Gostei Falei com um amigo meu Falei mano Você faz aquele vídeo aí Pensa no pior E aquele vídeo da história Tipo Cantando Não Sério Cantando assim E as imagens De casal se beijando Sério É péssimo Péssimo Movie maker Tá ligado Não Péssimo Sim E Aí do nada É mais de um mar E um canal de surf É tipo Não tem nada a ver com nada Aquela transmissão Que põe uma voz Que a legenda explode Assim sabe Horrível 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 E cara Beleza Eu lembro que a gente Eu gravei tipo assim Foi segunda-feira Eu gravei a bateria Baixo Guitarra Na terça-feira Eu gravei o violão Voz E teclado Acabamos Na quarta-feira Ele fez correndo É uma Precisa essa beleza né Postamos Na quarta-feira de noite Foi em novembro Isso aí E aí eu lembro que No sábado Eu Beleza Saímos com a banda E tal Vamos tocar A gente Tocamos algumas músicas Foi tocar Comecei Quem sou eu A igreja inteira Cantou E eu olhei E olhei Assim Tipo Como assim O que aconteceu O que aconteceu Literalmente Assim E todo mundo Cantando E aí eu fiquei Tipo Sem reação Tipo Que louco E nisso E nisso aí Sem querer Uns amigos meus Tinham ido Para filmar O culto Ele pegou A ideia Filmou a música Filmou Filmou Aí a gente Acabou quando ele Falou Mano Vamos fazer um clipe Eu falei Ah Vamos Aí fala Não demorou Aí essa ano que vem A gente vem aqui de novo Igreja e faz outros takes Beleza Resumo A música Tipo Comecei a subir muito No YouTube Aí eu tirei ela do ar No lírico Alguamente Lançamos um clipe E o clipe foi assim E aí tipo Hoje no Spotify Acho que tem Um milhão Um milhão É Um milhão Trezentos plays Tipo assim Uma prada Tipo Que é surreal Tipo É muito certinho O tempo de Deus Para as coisas Como é que Ele queria que você Tivesse naquele momento Com o coração No lugar certo Nossa Incrível Mas e aí Falando ainda Sobre isso Nesse papo Como é que é o seu processo De composição Vem primeiro A melodia A melodia Que ela não sabe nada De nada Vem primeiro A letra Vem primeiro As lyrics Ou a melodia Ou vem tudo junto É meio Tipo Por exemplo Essa aí Eu tava com a frase Na cabeça Eu lembro que É meu Jesus Eu tipo Queria fazer uma música Rápida Então tipo E eu tinha esse Esse Você Tinha isso só E aí eu fiz o antes Fiz depois E foi Tipo Não sei dizer E a sem demora Eu lembro que Foi a mesma coisa Assim Eu comecei a fazer O final Depois que eu fiz o final Eu voltei pro início E foi Construir Eu não tenho uma regra Assim Mesmo porque As outras que eu compus Que eu compus Algumas ano passado Que foi Eu comecei a escrever Depois eu coloquei a letra Tipo A melodia Então tipo Meio que não tem uma regra Vamos pra uma história engraçada Toda pessoa que Você viaja muito Pra cantar nas igrejas Ou em outros lugares Essa eu quero ouvir Você tem alguma história engraçada Pra contar pra gente Que você vivenciou na estrada Deve ter algumas Tem várias Mas tem uma que é trágica Ai, conta essa Conta essa Essa que a gente quer ouvir Trágica, trágica Beleza Você sabe o que eu vou falar, né? Tá bom Beleza Tá no bolso Usar nomes Beleza Sábado de manhã A gente já teve Conta a nossa igreja E aí eu também tinha uma agenda marcada E ia ser de tarde Então tá tudo certo A gente ia ensaiar de manhã Pegar o carro Ir pra agenda Que era indo na praia Tipo Ser uma hora de viagem A gente ia voltar Tudo certo Beleza Então fomos lá Saiamos e tal E aí eu fui eu O guitarrista E o Acho que Acho que só Não é que tava no local Fomos e fomos E aí o resto da banda Foram passar no Mac E foram Crente gosta de um McDonald's Aqui também Que é a única coisa Que fica aberta de madrugada Depois que você sai da igreja E aí beleza Aí fomos embora E tal Isso aí era tipo Uma da tarde Suave Não era antes Acho que era Meio dia Beleza Beleza Cheguei Uma hora depois Cheguei na igreja Começamos a montar as coisas E aí eu virei assim Mano Cadê esse cara? Cadê esse cara? E aí eu peguei Liguei Não, eu dei mensagem no grupo Mano, cadê vocês? Aí o menino respondeu Mano, estamos com um problema aqui Aí eu falei O que aconteceu? Aí ele falou assim Por mensagem Mano, aí que o nome do carro é Incapital Lock Assim Meu, você não sabe O mano cagou no carro Resumo O McDonald's fez um efeito nele E aí no meio da estrada Ele falou tipo assim É serra, não tinha onde parar Tinha que fazer E uma vontade de agente foi assim Cara, segura aí Se aguenta aí Que eu tenho que fazer Isso aí não aguentou No carro inteiro Deu uma freada no carro Calma Diarreia Diarreia assim, sabe De lavar o carro Calma, não é pior Não é pior Não é pior Olha o cheiro É isso bem real Beleza Não fale que pode piorar Porque pode Pode, e muito Beleza Se eu tiver um carro E vocês tiverem cagareira no meu carro Eu me jogo pela canela Não anda Eu me jogo vocês na terra Chegaram na igreja, né Aí já fomos lá Acabamos lá zuar Você cagou no carro Você cagou no seu carro Gente, ele sempre ficou marcado Tadinho Aí beleza Nisso aí Aí a gente precisava entrar na igreja de novo Aí ele, né Aí pra juntar Era uma conferência Sabe a conferência Entrando assim Todo mundo Os tefas assim Tipo Bem-vindo Sabe Tipo vocês hoje Tipo são da vida Nisso aí Que o cara precisava entrar Ele precisava ir no banheiro Pra tentar fazer uma coisa Meu Deus Não tiveram a noção De recobrir ele não Aí ele fez tipo assim Ele, oi, oi, oi Nisso que ele passou Com a primeira pessoa Ele, o Fernando de costas Assim, ó Dando tchau Assim Tadinho Gente, coitado Calma, calma Tem mais Aí beleza Beleza E você foi no banheiro E aí o guitarrista Ele falou assim Mano, tem uns shorts Beleza Ele vai colocar de shorts Não, não O mano não tocava Ele é o técnico de som Ah tá Menos de pó Beleza Isso aí Ali que eu entendi No banheiro Tava a calça dele Pendurada Calça jeans assim Pendurada Beleza Aí eu falei Pra mandar Vou dar um short Pra ele Falar Vou pegar o carro Tal Beleza Resumo Depois de um tempo São uns minutos Eu tava conversando Com o pastor da igreja Que me chamou Ela teve a ideia Do nada Ele encosta do meu lado E começa a participar do assunto E o cheiro assim ó De merda Mano O cheiro de merda Assim né E todo mundo disfarçando E todo mundo disfarçando E o pastor falando Eu Assim né Então Almoçar na casa da mulher Que fez cuida pra banda E tal E ele foi Aí eu resumo E ele não quis dar um short Não sei porquê Ele não quis Eu não lembro a razão Tem uma razão Eu não lembro Ele lavou a calça Lavou né Aí beleza Chegamos na casa da mulher Tava tudo bem aqui Você abaixava Amarra o tênis Mano Tava ossos Comemos na casa da mulher Nisso aí A gente tava indo pra igreja Porque o culto ia começar Tipo em 10 minutos Ele não ficou com a galera de novo Aí ficou no banheiro A gente chegou atrasado No culto Beleza Então eu tava lá ministrando E tudo nada Olha cara Não sei o que aconteceu Eu não poderia funcionar Tinha que fazer E tal Não funcionava o carro E tal E cadê ele? E aí quem veio pra me arrumar Ele veio Aí o cheiro de merda Beleza Veio ele e o moço Tadinho Aí funcionou E tal Beleza Funcionou de novo Aí só tem uma hora Que ficou engraçado Aí eu tava assim né Minha adoração Igreja Minha mão levantada Cheiro de merda E eu olhei pra trás E ele tava tipo Arrumando o carro E outra coisa Tadinho A gente voltou pra cidade Nossa cidade Ele ficou pra casa dele Mas ele ficou muito mal Mesmo assim Tadinho gente Ele ia ser escasso do mês Ficou na situação Eu não ia me aguentar Quando eu pensei Falei assim Vamos botar essa pergunta Aí numa coisa Achei que ele ia contar Tipo assim Ah a gente teve que empurrar o carro Claro Negócio assim Sitação trágica Gente É você querida Essa aqui é legal Em qual momento Que você descobriu assim Cara Eu acho que eu sou bom Nessa parada de música Ou então Eu acho que eu sei Me comunicar através disso Acho que Deus pode me usar aqui Qual foi esse momento Ou esse momento Nunca existiu Tem gente que é bem É eu acho que tipo Realmente tipo assim Eu lembro que Eu sempre gostei de música Desde pequena Então minha mãe Por exemplo Minha mãe me ensinou A tocar teclado Quando eu tinha Sei lá Poucos anos de vida Então Poucos anos de idade Idade Não 1,34 Gente São 1,34 Tá todo mundo maluco aqui Aí Minha mãe me ensinou Eu lembro que Logo depois Quando eu já tava Um pouco mais velho Eu vi meu tio Tocando saxofone E eu olhei assim Mano Que eu ia aprender Aí eu fui atrás Tipo Eu fui no conservatório Aprendi Tu sabe tocar sax? Uau Aí eu fui Aí por causa do saxofone Aí tinha uma música Que precisava E eu com nove anos Eu ia botar uma nova igreja Aí eu tocava só aquela música Aí depois Aí depois A gente foi evoluindo Deus não vou Aí fui tocando outras músicas Aí chegou o ponto Que eu sempre tava lá Só que era muito chato A música inteira A música inteira lá E você Aí você levanta É Mas eu que saco Só entra no metal É Tio Vai Tô E eu falei Não vou aprender outra coisa Nisso aí eu fiquei olhando o cara da cabelão Fiquei olhando assim Frenet que a gente E aí um dia eu falei Presta o violão Pra levar pra casa E me emprestou Aí eu lembro que eu abri o Cifra Club Assim eu olhei assim como fazia E mano Sai tocando Não sei como Lembro que minha mãe chegou assim A minha mãe Eu lembro que esse cara Falei assim Nossa eu vi um som de violão aqui Você tá tocando Você sabe tocar Sim mãe Eu sou prodígica Eu falei Mãe Acabei de aprender Não Mas é bom quando você tem uma noção de música É muito mais fácil você aprender a fazer instrumentos Sim Mas Que habilidade Porque o violão já soubeu tocando Não Foi muito louco assim E beleza E início foi Eu fui fazer Ai com os amigos Fui fazendo banda Tocava ali Tocava em outro lugar Festival Sei lá o que E foi indo E aí eu sempre tive essa dúvida Na verdade tipo assim Eu sabia que eu tinha aula com a música Mas eu tinha dúvida se era de Deus Entendeu Então Eu lembro que foi nessa época Que tudo se parou Que aconteceu Que foi possível Da música Antes disso Foi quando eu tava conhecendo o Espírito Santo E isso aí Eu perguntei pra ele Falei Tá bom Deus Tipo É isso mesmo Tipo É isso que tem pra mim E tal E aí Eu lembro que chegou uma menina Assim E ela chegou E assim Tava indo embora Tava indo na alvan Assim Tava indo embora Falei assim Ó É o sentido de Deus De falar aquilo Que você acha que é teu sonho É teu sonho de Deus Nossa Aí eu falei Assim na cara E aí ela falou assim Eu sou o seu sonho Porque eu sou o seu sonho E aí foi isso Basicamente isso Tipo Tipo Totalmente A gente fala O nível da menina Eu amo A pessoa de verdade Eu tenho o privilégio De ter minha participação Sim amiga A gente queria saber Se você tem Quais são os seus projetos Pra 2021 Musicalmente De juventude também Que vocês tem Os zera né Zera Zera É zera Zera Eu quero lançar Por menos umas 3 ou 4 músicas novas Uma em cada bimestre E também Musicalmente Eu tenho um estúdio Faz dois anos E aí eu quero expandir Se eu acho que expandir Pra um lugar maior E tal Tipo Se eu penso musicalmente falando Faz tão mexendo aí Fala do Arroba do estúdio Arroba Duvinho Estúdio Enfim aí Pra ver Não tem muita coisa Mas vai ter Se você é de SP E adjacências Já sabe Já sabe Fica a dica E Bom Na igreja Então musicalmente é isso Na igreja a gente Ah eu vou continuar focando muito Assim Em relação A formação de novos líderes E tudo mais Com a igreja Eu quero também trabalhar muito Com a equipe de louvor nossa Sinto que tem algumas coisas Que a gente precisa É que eu vou ouvir Dar uma melhorada E tudo mais Mas como em todo lugar E É isso assim Acho que planos pra 2021 Assim São os nossos maiores planos Assim É isso E por causa Acho que as novidades E podcast E podcast E dale podcast Gravação toda segunda E postaríamos todas as quartas Definita Vou cobrar E a nossa última pergunta Sobre isso Como vai gravar um podcast Com a sua esposa Camille Vai Camille Fala Pode vir a voz do além Dá licença aqui Eu sou o entrevistado Porque eles tem um podcast juntos É agora o podcast Camille fala 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 É Pode falar Não vou Vou falar aqui Não É muito legal Agora o podcast Mas as vezes eu sinto Que a Camille É meio ciumenta Com o podcast Não entendeu? Expose Ela fala Ela fala Tipo muito Ok ok Ela fala 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 Aí eu falo Fala 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 Porque Mulheres Tem uma facilidade Muito maior De se expressar É Mas eu já abri mão Já Eu entendi Que a minha Minha partição No podcast É sim Brincadeira Gente Foi amor Gente Brincadeira Se você escutar Você vai saber Que isso não é verdade Não é verdade No último episódio Que vocês lançaram Eu falei bastante Qual foi o nome Acho que sim Foi Entendendo os planos de Deus Isso Nossa Você falou Muitas coisas Assim Pontual Fala mesmo Não Eu tô brincando Eu ficava assim Não Você falou Muita coisa Pontual Assim Não Foi mesmo É Você tá zoando Assim Mas agora De verdade A sua voz Tá bem importante Você tem o seu lugar De fala Obrigado Obrigado É muito legal Porque a gente Tipo assim Não sei se as pessoas Acham que a gente Tipo A gente pensa Que a gente vai falar A gente nunca Pensa que a gente vai falar E a Camila é responsável Pelo assunto Eu sou responsável Por gravar E ela é responsável Por fazer a pauta Então A gente gravar Qual que é a pauta Ah é isso Tá bom então Beleza Começa E vai Entendeu Então tipo Grava e vai E quase não tem corte Não tem corte Não tem corte Não perco tempo Meu sonho Eu não perco tempo Eu não perco tempo Assim Só se a gente Falar uma coisa Que não pode Aí eu corto Mas é raro Muito raro Fala também Inclusive a gente Teve um hiato Aí de gravação Porque eu tava Assim tipo Escolhendo Muitos temas Meio Polêmicos Daí o último Foi tipo Divórcio A gente tava Falando sobre Tipo Funcionamento Sobre divórcio E tal A gente tava Respondendo perguntas Que a gente recebeu Na estrada E daí tipo A gente tava Sempre discordando Muito Muito Muita gente Acabou atretando É isso aí Tipo Temos Tipo É bom Ter uma conversa Na noite É exatamente Porque a gente Não tava Se alinhando Antes E Também A gente tava Muito convido Tava E voltamos Assim Mas Foi muito legal Porque esse tempo Que a gente parou E aí Passou Meio ano E a gente Foi ver Retrospectiva Do Spotify E eu fiquei De casa Assim Tipo Da garotinha Do meu Instagram Inteiro Que a gente Feche Retrospectiva Retrospectiva De podcast Tinha vocês Então Eu também Eu também Fiquei assim Eu fiquei Abismada Assim Então Tipo Realmente Esse ano Voltou a ser Verdade Tipo assim Cara Vamos fazer acontecer Porque Não só Pra nós Realmente Podcast Pra nós Podcast Não dá dinheiro Podcast Não dá nada Não dá nada Não dá nada Mas Só a satisfação A satisfação A satisfação A satisfação Peguei dele Esse programa Gente Eu sou assim Eu tô corrigindo Todo mundo Deus Obrigada É pela unção Hoje É bem Isso que eu não Não misturo Português Com Inglês Ai Passa só um mês Americana Nove meses Nove meses Como é que fala Em português Beleza? Ela fica sem risco Ela Como é que é? Os anos Você lembra uma vez Gente Meu cérebro Eu lembro uma vez Que eu fiquei muito brava Com a Camille A gente nem era casada A gente ainda Fiquei muito brava A gente tava discutindo Assim Ela Você Ai Não é meu papo Inglês Inglês Vou me despeitando Calma 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 Ela Você Ai Você 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 está Overreacting Que Um foi o que Podcast É meu Gente Miga Você já teve sua vez Você teve sua vez Você vai ter essa retórica Vai Só que é debate político Agora Você vai ter essa retórica Sua tréplica também Pode defender Não De verdade A gente tava discutindo A gente tinha recém voltado Dos Estados Unidos Né Que você tava Esse cara Eu Não girou a chavinha Da aula de inglês O dia inteiro Todos os dias E daí realmente Como que tu vai falar Overreacting Em inglês Reagindo demais Não é isso Não Não é o mesmo sentido Overreacting É porque tem palavras em inglês Que expressam o que você tá pensando Muito melhor Não é overthinking Não É overreacting É certeza Ele é traumatizado Deve ter sido essa palavra mesmo Foi traumatizado Foi traumatizado Talvez eu pedi perdão Depois Amém Gente Esse foi o nosso podcast Com o Bember O Bember O Bember É o meu beijão Né Pra você fazer aí Seu beijãozinho Suas redes sociais Onde as pessoas Podem te encontrar E o podcast também Não é muito difícil Só você colocar Em qualquer lugar Arroba Bember É mesmo Não tem o E Não tem o E No No arroba Do Instagram Não tem Eu reparei isso ontem Inclusive Eu fui marcar É alguma coisa S-R-E S-R-A S-R-E-S-R-A A S-R-E-R-A Vai cantar a música Não A S-R-E-R-A A S-R-E-R-A E é isso É o som de ragatanga Tem o nome de fone Gente Foi aleatório Tchau gente Tchau Beijo Tchau